Oi gente, aqui é o Roberto de Farias do canal Reação Quântica e hoje eu estou aqui num vídeo rápido novamente, só para explicar para vocês para tirar algumas dúvidas que surgiram com relação ao último vídeo que é a função do colapso de onda na verdade, essa pergunta é uma pergunta muito recorrente muitas pessoas perguntam sempre e é importante responder porque confunde um pouco esse negócio de ter que sentir o tempo todo a mesma coisa a mesma materialização, o mesmo pensamento, o mesmo desejo e o soltar, como que eu solto se eu estou pensando o tempo todo naquilo na verdade, é uma explicação muito simples e que as pessoas confundem muito então, hoje eu estou aqui para tirar essa dúvida de vocês você pode e deve pensar todos os dias meditar todos os dias querer, vibrar, mentalizar lembrando que o ingrediente principal para qualquer uma das técnicas que você use é o sentir quanto mais você sente, mais você cria, mais você colapsa então, Roberto, posso pensar então todos os dias na mesma coisa? pode e deve você deve pensar todos os dias sentir todos os dias e hoje eu vou incluir uma informação um pouco mais profunda a respeito da meditação da mentalização, do querer, do vibrar do desejar, do colapsar quando você estiver fazendo as suas meditações os seus desejos, sua visualização criativa lembre-se de usar todos os sensoriais possíveis o cheiro ouvir as pessoas falando a sensação do tato coloque a mão na sua visualização pense naquilo que você está vendo mentalizando, meditando e coloque as mãos sinta o produto, sinta o tato sinta o cheiro, sinta o sabor se for o caso de sentir o sabor tome uma água vai tomar um café na sua meditação se você estiver meditando, por exemplo, como eu que medito a minha empresa o tempo todo eu visualizo a minha empresa o tempo todo então, o que eu faço? pra extrapolar que aí você pode e deve extrapolar eu vou lá num cantinho cantinho do café que eu tomo café com os clientes e eu sirvo um café para os meus clientes na minha visualização criativa então, assim você consegue sentir o gosto do café e sentir o gosto do café é vibrar, é colapsar aquilo então, todos os sensoriais quanto mais você sentir o frio, o calor seja lá o que for que você quiser sentir isso vai ajudar você na sua meditação na sua visualização criativa no colapso da onda então, pode e deve pensar, meditar a mesma coisa todos os dias e isso não tem nada a ver com o soltar que a gente tanto explica que a gente tanto discute sobre isso o soltar significa não ter a menor sombra de dúvida de que aquilo vai chegar e não importa como pouco importa liga o botãozinho lá e deixa que o universo faça parte dele o universo sabe o que é melhor quando você não coloca a pressão que é o Zenão lembra do Zenail daquele cara chato que fica no seu pé o tempo todo para saber se as coisas estão funcionando como deveriam então, não coloque ele no trabalho deixe que o universo trabalhe da melhor forma possível que o universo descubra se é melhor trabalhar como onda ou se é melhor trabalhar como partícula deixe que ele se resolva isso mas, no meio termo antes que isso aconteça enquanto isso não acontece você deixa as coisas funcionando aqui e funcionando aqui porque quando elas funcionam e você pode criá-las na sua cabeça e pode sentir o universo pode trazer isso para você de forma abundante então, pode e deve mentalizar a mesma coisa todos os dias desde que você não se esqueça do ingrediente principal que é o sentimento sentiu, colapsou essa é a dúvida da maioria das pessoas da maioria da galera que deixou mensagens lá no meu vídeo e eu trouxe esse vídeo hoje só para tirar essa dúvida para sanar essa dúvida gente, está um frio do caramba lá fora eu vou mostrar para vocês deixa eu virar aqui olha isso então, só para mostrar para vocês o porquê que eu não ando aparecendo muito aqui no canal porque eu tenho que limpar a neve que está caindo inclusive hoje já vai cair mais 20 centímetros de neve eu tenho que ir lá fora para limpar tudo isso e toda hora cai toda hora eu tenho que sair para não acumular acumulou, acabou então, enfim eu preciso vibrar deixa eu mentalizar aqui o sol, o calor que eu vou receber no Brasil nos próximos dias que eu estou chegando e eu pretendo aproveitar esse calor humano esse calor brasileiro que só a gente tem e só a gente sabe como oferecer e como trazer isso para a nossa realidade gente, fico por aqui a gente se vê no próximo vídeo um forte abraço até lá e aí Legenda Adriana Zanotto